E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje testando um formato um pouco diferente para o nosso vídeo de obra, tá? Eu tô me gravando aqui, mas como vocês estão vendo, o template é do vídeo de vídeo de obra, porque eu acho interessante, nem sempre eu vou ter uma imagem para colocar quando eu estiver falando, aí fica um negócio muito esticado, não aparece muita coisa, e a gente pode mesclar alguns momentos só com narração, alguns momentos comigo aparecendo. E como é muito chato tentar montar um teleprompter, eu fiz o roteiro, mas eu estou improvisando, porque eu tentei decorar algumas coisas, e agora é só falar o que eu me lembro. E vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre o Silvio Meirelles, um artista brasileiro que trabalhou bastante com arte conceitual, e esse foi outro motivo para enrolar um pouquinho na hora de fazer, e também não querer fazer naquele antigo formato, porque é arte conceitual, é uma arte que te faz pensar, é uma arte que você tem que analisar de um jeito diferente do que aquela arte mais clássica que a gente está acostumado a ver por aqui, tá? Então chega de enrolação e bora lá! Eu não encontrei muita coisa sobre a infância do Silvio Meirelles, ou sobre como é que era a situação econômica dele, porque isso influencia bastante na arte que a gente vai fazer, mas o que eu descobri, a gente vai vendo um pouco aqui, fora que também tem fontes na descrição, tá? O Silvio Meirelles, ele nasceu em 1948 lá no Rio de Janeiro. Em 63, ele vem pra cá, vem pra Brasília, ele vai estudar numa escola de artes com um pintor peruano, acho que o nome dele é Baracheneia, Baracheneia, eu não sei como é que é, eu vou estar colocando aqui agora, tá? E aí ele aprende, só que essa primeira pintura que ele faz é uma pintura figurativa, um pouco inspirada naquelas máscaras africanas, só que esse período figurativo dele, ele não dura muito, tá? Pouco depois ele também volta pra, alguns anos depois ele volta pro Rio de Janeiro, e aí ele vai estudar numa escola própria, entre aspas, de Belas Artes, continua estudando um pouco mais dessa pintura figurativa, dessa arte figurativa, e depois ele começa a se interessar por outras coisas. Pouco tempo depois, a gente sabe que em 1964, começa a ditadura militar no Brasil, que foi aquele período macabro, e aí meio que as coisas viram de ponta cabeça, e aí ele começa a planejar suas primeiras obras conceituais assim, junto com outros artistas também na época, porque tinha um pouco daquela insatisfação de você querer fazer alguma coisa, isso aconteceu. É importante saber que, um pouco antes, ele deu aulas em um complexo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, só que não foi um período que ele gostou bastante, ele fala isso em um documentário, que ele não gostou de ser professor, a parada dele mesmo é pôr a mão na massa, esse documentário também está na descrição pra vocês darem uma olhada bem engraçada assim, ele narrando essa parte, tá? Quando ele vai começar a trabalhar, já então entre 60 e 70 arte conceitual no Brasil, a primeira obra dele é uma obra bem contundente, digamos assim, foi uma primeira obra conceitual, e aí ele basicamente amarrou galinhas em um poste, e se eu não me engano, ele tinha colocado um termômetro, algo do tipo, em cima desse poste, ele ateu fogo a essas galinhas, e depois tirou foto do momento até o resultado final, e foi assim, eu li isso, eu vi ele falando depois, e eu fiquei me questionando ali, onde é que estava a ética, porque isso foi um ato de crueldade animal muito grande, ele conseguiu ali fazer a obra chocante dele, e eu fiquei me perguntando sobre isso, ele falou que ele se arrependeu, anos mais tarde ele não quis repetir, então assim, você, como esse tipo de trabalho de arte conceitual, meio instalação, ele não é uma coisa física, ou seja, você pode desmontar e repetir isso mais tarde, desde que você siga ele, entre aspas, as instruções, ele não usa mais isso, e se eu não me engano, se for usar, sei lá, só vai aparecer as galinhas, mas nada vai acontecer com elas, e teve uma vez que ele viajou pra outro país, pensando em fazer uma retrospectiva, e aparecer essa obra novamente, o movimento pelo direito dos animais local desse país, já estava falando que se essa obra fosse acontecer de novo, ou se ele fosse querer repetir isso, eles iam intereditar, e aí ele já tinha falado que não, a gente não vai mais fazer, mas eu fiquei bem chocado, eu achei que uma coisa assim, meio nada a ver, meio desnecessária, as obras do Silvio Meirelles, elas costumam ter um quê de violência, um quê de contundência, mas eu acho que se a arte tem algum limite, um desses limites é a ética, e principalmente, o direito dos animais, o meio ambiente, e assim por diante, é uma coisa que a gente pode discutir nos comentários também, ele também faz outras obras depois dessa, só que muito mais ligadas a um circuito aberto, ligadas às pessoas, por quê? Porque a ditadura militar começou, a repressão começou, a falta dos direitos ficou mais evidente, e principalmente a perseguição, a gente estava entrando num momento muito crítico, e as pessoas não faziam nada, com medo, ou também com um pouco de conivência ali, e aí ele começou a fazer alguns trabalhos chamados inserção em circuitos ideológicos, que era basicamente ele se apropriar de objetos pré-fabricados, transformá-los e recolocá-los nesse circuito, assim esses objetos iam parar na mão de pessoas de outros estados, de outras cidades, e aí elas teriam que refletir por algum momento sobre aquilo ali ao receber esse objeto, isso aconteceu com o projeto Coca-Cola, que ele pega várias garrafas de Coca-Cola, ele vai imprimir inscrições, onde ficaria ali o valor calórico, aquelas informações que tem atrás dos refrigerantes, ele vai imprimir em esmalte vitrificado, instruções críticas, primeiro opiniões críticas a respeito do que estava acontecendo, recebendo instruções para se fazer um molotov com aquela garrafa, olha a ideia do cara, desse salto eu já, tanto dessa própria obra eu já gostei bastante, tem um certo amadurecimento, ele já tangenciou mais ou menos o que ele queria, os interesses, ele e outros artistas, tendo em vista a péssima ideia daquela primeira obra, e aí foi interessante, ele pegou todas essas garrafas e fez a inserção no circuito ideológico, fez a inserção no circuito de pessoas, onde outras pessoas que não tinham de certa forma nada a ver com aquela obra, entrariam em contato, e pelo menos ali ao tomar o refrigerante, iam refletir sobre o que ia estar acontecendo, em 1975, o jornalista, assim como eu já falei no vídeo sobre arte conceitual no Brasil, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado, na mídia saiu como se ele tivesse se suicidado, mas não, hoje em dia a gente sabe que ele foi assassinado pelos militares, o Silvio Meirelles pouco tempo depois, acho que poucos dias ou semanas, ele pega várias notas, várias cédulas, e aí esse é o projeto Cédula, ele pega várias notas da moeda da época, e carimba quem matou o Herzog, e põe novamente em circulação, e aí você ia passar um troco, ia receber um troco, ou pagar uma passagem, e se você receber essa nota, isso provocava, porque as pessoas falavam, nossa, mas como alguém consegue se matar daquela forma? E ninguém falava nada, a mídia era conivente, a maioria das pessoas tinha medo de expressar sua opinião, essa Globo maravilhosa de hoje, que é pró-LGBT, e assim por diante, apoiou a ditadura, e que isso fique marcado na história, inclusive a gente pode falar depois no movimento punk, uma coisa que aconteceu, é que houve uma queima de documentos importantes, perto onde estava acontecendo um encontro punk, e aí a Globo foi lá e noticiou como se os punks tivessem queimados, esses documentos, e uma coisa assim, então é importante, isso a gente pode ver no futuro, e esses trabalhos durante a década de 60 e 70, eles são uma forma de, entre aspas, ele fomentar algum tipo de rebelião, fomentar ali algum tipo de reflexão entre a população, é interessante que o Arthur Bairro, assim como eu já comentei, também faz algo parecido, esse tipo de inserção, que ele pega várias trouxas, cria várias trouxas de carne de gado, de outros animais ali, pinta, e distribui alguns locais ali, para também causar esse tipo de reflexão nas pessoas. O Sildo, mais tarde, ele muda um pouco ali de assunto, ele começa a se aproximar de instalações, a primeira que ele faz, é desvio para vermelho, e aí é uma sala grandona, assim, cheia de objetos vermelhos, bem interessante, bem bonita, não entendi muito bem, qual era ali, o porquê por trás daquela instalação, mas ele começa a fazer várias instalações, na verdade, até hoje, basicamente ele se focou nisso, e se antes ele se focou em um circuito, que envolvia a participação das pessoas, e o alcance de várias pessoas, agora ele vai se focar em locais, fechados, os ambientes fechados, onde as pessoas é que vêm visitar, e aí, é meio que ele cria ali um ambiente meio onírico, que envolve muitas críticas por trás, ou algum pensamento, tem um pouco dessa questão dos objetos simbólicos, de sempre em grande quantidade, como ossos, como dinheiro, entendeu? Tem muito dessa crítica, entre a mortalidade causada por dinheiro, por ideologias, e isso é bem interessante, então uma dessas obras que a gente vai ter lá para os anos 70, 80 e depois 90, é Missões, que aí ele pega vários ossos, na época meu professor falou que esses ossos ainda tinham alguma carne, então ainda ficava aquele cheiro de podridão, pegou vários ossos, colocou num teto, e aí no chão ele distribuiu várias moedas de um centavo, entendeu? E no meio tinha uma coluna de hóstias, e aí ele fez uma crítica às missões que aconteceram em um certo local aqui no Brasil, eu vou estar pondo alguma informaçãozinha, e aí depois ele também cria outra obra chamada Ouvindo, que não é ouvido de ouvir, mas é ouvido em outra língua, que significa esquecimento, que é uma tenda, digamos assim, uma tenda indígena, só que ela está cheia de notas de dinheiro de vários países norte-americanos, e aí ao redor dela está cheio, cheio, cheio de ossos, se eu não me engano esses mesmos ossos ele usou em Missões, e ela é fechada, esse círculo é fechado por várias velas de parafina, então ele usa muitos elementos, e essa crítica ele faz ao massacre que ocorreu a esses lugares, a esses povos indígenas em outros países aqui no Brasil também, teve esses massacres, e aí ele faz essas críticas, e é bem interessante o uso desses materiais, e sempre em grande, em muita quantidade, para representar o genocídio que aconteceu, para representar também o que essas mentes ganharam ao fazer essa crueldade, e aí depois tem uma última que eu quero citar, que é America, só que o C ao invés de ser um C é um K, e são três Ks, lembrando a Ku Klux Klan, que foi ali aquele movimento lá dos suprematistas brancos nos Estados Unidos, ele pega e ele forra um chão, com se eu não me engano são 33 ou 17, não, são 17 mil ovos de madeira, que aí as pessoas poderiam passear por cima desses ovos sem quebrar eles, e acima da cabeça delas ele colocou, se eu não me engano foram 17 ou 33 mil balas, eu sei que eu confundi o número, balas de fuzis ali diretamente voltadas contra esses ovos, e quando você olha para cima parece que elas estão miradas em você, é uma crítica à violência nos Estados Unidos, e também aos suprematistas brancos que até hoje continuam lá, eu não sei qual é o problema que eles têm para fazer com que essas pessoas realmente mudem, ou então simplesmente prender elas, porque são pessoas muito problemáticas, e que fizeram atentados diversas vezes contra pessoas negras, e ele faz essas críticas. O trabalho do Silvio Meirelles, primeiro ele começa fazendo uma coisa de, para provocar as pessoas, para criar ali uma certa insatisfação, entendeu, ele fez aquilo ali com as galinhas, ele fez ali com aquela garrafa de Coca-Cola, e ele colocou em um ambiente ali de circulação, porque a gente estava trabalhando com ideias, com arte conceitual, e ele queria realmente causar algum tipo de manifestação nas pessoas, para o ambiente que a gente estava vivendo na época, era outro Brasil. Em 80 a gente tem o final da ditadura, abertura para um estado democrático de direito, e aí ele também começa a mudar, ele começa a focar mais em instalações, e aí trabalhar com grandes quantidades, e sempre fazendo essa crítica. Agora eu não sei se ele, o que que tem de violento nisso, nesses símbolos que a gente se sente um desconforto, eu não sei se ele quer envolver o público, se é o público que se envolve nisso, e a partir dessas reflexões, pensa a respeito desses assuntos, mas eu fiquei muito curioso no final, para saber o que ele faria a respeito dessa pandemia, o que tipo de exposição, de instalação, que elementos ele usaria, para falar a respeito dessa pandemia, será que ele falaria da fome, que cresceu bastante no país, falaria da desigualdade, o que ele usaria para representar o vírus, digamos assim, eu fiquei bem curioso, comente aí nos comentários, o que você achou um pouco disso, desse novo formato, eu acho interessante, porque eu posso focar também em outras horas, e trazer narrativas, e outras horas que aparece a minha linda cara, aí para vocês verem, então comente o que você achou, então é isso aí, muito obrigado por ter assistido, esse foi o nosso vídeo de obra, se o do Meirelles pode aparecer aqui novamente, não deixe de ver a descrição, se você quiser ver mais um, se você quiser saber mais, e é isso aí, se você gostou do vídeo, curte mais, se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha, comente aí a sua sugestão, se gostou do canal, e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve, clica no sininho, para não perder nenhum vídeo, curte arte e educação no Facebook, Léo posta um conteúdo sobre artes, curte Isaac e Artes também, Léo posta minha arte digital e tradicional, me segue no Instagram, Léo posta meus desenhos, e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir, é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e... fui!